Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Meu IC, olho de gato e as cavas aqui de LED Tu encomendou e quem trouxe foi os moleque Habilitado nas pistas, treinado nem quadro Chave no botado, camando, quitando, nem reage o assalto, fusão Bateu a revista, viu, se na polícia, então tá liberado Passa uma larga e já passa o tempo, o Nenê sai chutar Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe, foi o Joe Tu encomendou quem trouxe, mais o Joe, mais o Joe, mais o Joe Meu IC, olho de gato e as cavas aqui de LED Tu encomendou e quem trouxe foi os moleque Habilitado nas pistas, treinado nem quadro Chave no botado, camando, quitando, nem reage o assalto Bateu a revista, viu, se na polícia, então tá liberado Passa uma larga e já passa o tempo, os parceiros saem chutar Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe, foi o Joe Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Mil IC, olho de gato e as cavas aqui de LED Tu encomendou e quem trouxe foi os moleque Habilitado nas pistas, treinado nem quadro Chave no botado, camando, quitando, nem reage o assalto Bateu a revista, viu, se na polícia, então tá liberado Passa uma larga e já passa o tempo, o Nenê sai chutar Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe, foi o Joe Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe Alarga e já passa o tempo, os parceiros saem chutar Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe, foi o Joe Tu encomendou quem trouxe, foi o Joe, foi o Joe, foi o Joe